Mitos do amor. Essa é a matéria de capa da Istoé desta semana. Os repórteres de comportamento Verônica Mambrini e João Lois conversaram com o professor e psicólogo Antônio Carlos Amador e o que você assiste agora são os melhores trechos da entrevista. Olá, tudo bom? Eu sou a Verônica Mambrini, repórter de comportamento da revista Istoé. Estou aqui com o João Lois e a gente fez a reportagem de capa desta semana da revista que é sobre os mitos do amor. Uma série de pesquisas recentes mostraram que algumas concepções que a gente tem sobre o amor e coisas que a gente tomava por verdade, baseadas até no nosso senso comum, podem não ser exatamente como se pensava. Certo, João? Exatamente. Foi isso mesmo que a gente descobriu com boa parte das pesquisas que a gente reuniu. Professor Antônio Carlos, um pouquinho pra gente. Qual é a concepção que a gente pode ter do que é um mito amoroso? Bom, são crenças que predominam durante um determinado período de tempo numa parcela de uma determinada sociedade. Então, essas crenças podem mudar com o tempo. E aí é que se fala que eram mitos e que não valem mais ou não vigoram mais. Um dos mitos com os quais a gente cruzou é da relação com as mulheres feministas. Ela supostamente seria mais difícil. Esse mito, ele procede? É verdadeiro ou é um mito mesmo? Você pode dizer que é um mito na medida em que isso era um estereótipo que vinha lá dos anos 1970, do começo do movimento feminista, principalmente do movimento feminista americano, onde se deu muita ênfase a esse tipo de estereótipo. Agora, com a mudança, com a mulher adquirindo um papel cada vez mais importante na sociedade, conquistando espaço no mercado de trabalho, essas coisas foram ficando pra trás e os modelos foram mudando e os estereótipos também. Outro mito interessante, professor, é aqueles de que a paixão e o amor são... A paixão é insustentável com o longo do tempo. Você vai perdendo isso conforme o relacionamento segue. É verdade? A gente pode considerar isso também? Os relacionamentos hoje são diferentes. Eles são diferentes daquele modelo de relacionamento que estava muito calcado no amor romântico. Agora, quando eu falo que são diferentes, não quer dizer que as coisas mudam abruptamente. As mudanças vão ocorrendo e a gente ainda encontra superposições, ainda encontra gerações que, embora sejam, por exemplo, mulheres liberadas, mas ainda com expectativas românticas no seu relacionamento, quer dizer, versões híbridas. É assim que as mudanças vão acontecendo. O doutor Amador esclareceu outros mitos, como, por exemplo, sobre a poligamia e as brigas no casamento. Confira no segundo bloco. A poligamia e as lesões não são mais legais. E o ao 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 tail. Obrigado.